Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve, esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada, o Senhor Jesus agora está dizendo para você que sofre Para você que está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada Jesus está falando para você que está cheio de problemas, de revoltas Que passa por um momento tenebroso com doenças, dívidas Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo e eu lhes darei descanso Isso você encontra em Mateus capítulo 11 versículo 28 Estas palavras são especialmente para você Você que está com o coração pesado Você que está com o coração dolorido e precisando muito do Senhor Jesus Talvez somente você esteja carregando o fardo do seu casamento Talvez somente você esteja carregando o fardo da família Talvez somente você esteja carregando o fardo da empresa Do filho ou da filha Meu prezado, minha prezada, quando a alma sofre o corpo também padece Agora o Senhor Jesus está pedindo a você para que se jogue nos braços dele Porque nele você pode encontrar o repouso Você pode encontrar o descanso que precisa Não é mágica Nem pensamento positivo É acreditar numa pessoa É acreditar no Senhor Jesus É acreditar em Jesus Cristo Ele é o seu alívio Como o Senhor Jesus você é capaz de nadar Com o Senhor Jesus você é capaz de nadar contra a correnteza A sua cruz continua Porém ela se transforma Se você se entregar ao Senhor Jesus De todo o seu coração e sem medo Se entregue Se entregue Somente no Senhor Jesus Você pode encontrar repouso Você pode encontrar paz Alegria, amor, enfim Tudo do que precisa para seguir sua jornada Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que sempre seja louvado O Senhor Jesus É um do Senhor Jesus Você vai encontrar Você pode encontrar O Senhor Jesus